Música Cheguei em São José do Rio Preto No Oba Festival Olha as flores lindas que eu ganhei Ai gente, dormi hoje meio dia inteiro De estomucar e de estomular a atitude Me esperem no fubatum pra vocês Maquito, você lacra, Maquito Adriano, você lacra Janaína, você lacra Ivete, você lacra Música 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 Música